A Sharks vem de Realzinho, Punk, JNT, Lucãozzi e ele... Zevice. Zevice! Brasil! Brasil! E o MiBR, o Mate em Brasil, vem de SHZ, Zit, El, Tchelo e ele, Bontalha! Brasil! Ele vai te trazer muitas caixinhas, muito adesivo, tem loja, né? Tem que contar que é outra história legal, se o cara pode jogar SHZ 1.6 de graça, tem risco dele baixar o SHZ 1.6 de graça, jogar, perceber que é muito melhor do que o gol e nem testar o gol, velho. Cara, e sabe que me falam uma coisa, falam uma coisa que é o seguinte, e eu não sei se... eu acho que faz sentido, que é não deixar as contas de CS 1.6 muito de grátis, porque senão os hackers alastram, tá ligado? Então, se o cara perder a conta, pelo menos é mais vintão que ele tem que pagar pra pegar outra conta, manja? Cara, eu acho que faz sentido, velho. Você botar um preço, tipo, sabe? Um pouquinho, pro cara dar pelo menos aquela valorizada de um menos vinte, velho. É uma... é uma medida... Fala, rapaziada! Dica top para todos os amantes de Crash em San Diego, o melhor site nesse sistema. E no vídeo de hoje, galera, eu mostro pra vocês como é simples e fácil. Basta entrar no site, utilizar o cupom ALEAS para 100% de bônus no seu primeiro depósito. Por exemplo, caso eu queira colocar R$100 aqui no site, você irá ganhar mais R$100 de graça, só pra ter colocado o cupom, além de fortalecer muito o canal. Agora, caso eu queira adicionar e continuar a ganhar mais bônus ao longo dos seus depósitos, basta colocar ALEAS e R$30 no final também, em todos os seus outros depósitos que você vai ganhar 30% em cima do seu valor depositado. Por exemplo, R$100 você vai ganhar R$30, quantas vezes você quiser. Além dos R$500 que eu profitei só nesse videozinho aí, tem também o modo upgrade no site, bem simples. Escolhe a porcentagem aqui em abaixo e pronto, mano. Muito simples, muito fácil de lucrar, rapaziada. Galera, não esqueça de utilizar os dois cupons do canal, fechou? Não tá posto? Fez algum profite? Me manda lá no Instagram, arroba, underline, ALEARTS, o Instagram do canal, que irei repostar e quem sabe te envie um skin de presente, hein? Fica de segredo, manda lá, primeiro link na descrição. Fui! Tem leverage, sabe que tem mão em cima do Flashpoint? Será que o Nip sabe de algo? Tipo, o Nip tem cartas na manga, velho? Eu não tinha pensado nesse ângulo de vista, tá ligado? Sim, mano, mas ué... É... Por que a Flashpoint ia abrir as pernas pro Nip? É verdade... Mano... Caralho, tipo, ou é isso, ou eu vou jogar no ventilador e você sabe o quê? Opa, que isso? JNT? JNT. Mas o Anônimo não postou que eles estavam... O Anônimo não postou que eles não querem jogar e não vão? Então, essa aí eu não vi, mas se eu sou do Anônimo, eu falo, não vou jogar então, tira a gente do campeonato. Não, mas eles postaram, eles postaram hoje. Postaram. O que dá pra entender, Anip, é que eu fui pesquisar aqui, né? Ah. E olha, aí eu tô do lado da Nip, porque se a Nip não faz isso, sabe quem que eles enfrentam na partida de eliminação? Ah, verdade. Ienas. Ienas? Não era o Vitality? Ienas. Como assim, Ienas? É o nome do time que eles vão se enfrentar. Ué, mas tá ruim? Então. Não, calma, você tá falando se o Nip continuar, perdendo pro Anônimo? Se o Nip fala que não vai mais jogar. E se quiser, remarca aí. O que que aconteceu? A organização pensou o seguinte. Mano, play art é bom? É bom. Mas o Fire Gamers tem aquela rapaziada conceituada. Eu vou me queimar com o Fire Gamers? Eu que não sou otário. Quer saber, Fire Gamers? Nem precisa jogar, Fire Gamers. Mas a gente vai falar que os dois times foram campeão e os dois times foram vice. Divide a premiação pros dois. Mas o play art ganhou o primeiro mapa. Foda-se. Mas o play art fez tudo certo. Foda-se. Porra, mas nem vai remarcar? Foda-se. Agora, relaxa. Fire Gamers é campeão, viu? Perdeu, perdeu. Não quis jogar o segundo mapa? Não quis. Mas o erro, o erro, o erro 100%. Que até falaram isso. O erro 100% foi o rolê da Nip em algum momento achar que eles iam ganhar mesmo lagado, tá ligado? Entra nesse rolê que, mano, sinceramente, isso aí pra mim só mostra que, velho, até certo ponto, velho, as coisas não mudaram tanto de antigamente, não. Não. Não mudaram tanto. Mudaram, mudaram, mas não mudou tanto. Nem tanto. Mas depois virou um arrasto, velho, virou um arrasto. Eu vou explicar, deixa esse round. Yel e Tchela aqui podendo chegar no 8x7. Hum, é só o Tchelo, velho. Tchelo. Tchelo. Nossa, JNP pulando. Uma geografia, uma história. Ah, uma geografia é uma espécie de humana exata, né? Que você tem que meio que... Sim, que daí bota uma conta de escala no meio. É, exatamente, velho. Exatamente. Porque no final dessa história toda, o país, ele está em um lugar exato, né? Tá. Não tem como ele estar em outro lugar. Não, e é o que eu falo. O país não é a sua opinião. Você não pode achar que o Brasil está em outro lugar, né? Existe uma geometria dentro da geografia que poucos entendem, né? Se você é bom com geometria, você entende de formas. E se você entende de formas, você entende mapa-monde e mapas geográficos, não é? Sim. A geografia, eu acho que é uma das mais completas, né? É. Você vai me... Chama na química. Chama na química. Tem na geografia. Ah, chama na política. Tem na geografia. Ah, chama na física. Tem na geografia. Ah, chama na história. Tem na geografia. Olha aí. Chama nas línguas, né? É. Tem na geografia. Caramba, o achar que se for... Descolou esse round aqui, ó. Você não chegou a assistir o Paquetá, né? Agora, Paquetá e Bravos. O Paquetá, Michel... Nossa, velho. Virou dois jogos insanos, velho. Voltar. Ele vai. O Boltalha vai. Esse 1x2, ele vai. Não tá mais no método o x1, x2, que você fica parado e o cara vem pra você, né, velho? Olha lá. Mano, hoje em dia eu fico muito orgulhoso, velho. Quando, por exemplo, um TR... O Michel, ele tá meio que virando a estrela clara do MIBR, né? Ah, ele já é, velho. Ele não tá nem virando todo mundo, em todas as entrevistas. O próprio El, quando dá as entrevistas e o pessoal pergunta do Michel, ele fala... Olha o Star Player. Olha o Star Player. Olha o Star Player. Hum, Boltão. Ele não pegou a visão que o cara tinha passado. Mas ainda ficou bom, ficou bom. Ficou difícil pro JTNT. Nossa, o Chaco vai tomar banho de água fria nesse round aqui, hein? Olha só esse feed. Ah, é? É. Aí a gente vai pro oficial, né? É. Aí eu vou deixar sem som aqui o... Nada oficial mesmo. Tá. Aí o Brecht vai avisar aqui. A Eagle seria a bola do futebol pro 7, né? Será, Limi? Aí também você... É um EG também, que é quase impossível, mas não é tão... O EG eu já vejo bem mais frágil do que o Lico de bem mais, mano. No momento, pelo menos. Mas, pô, eu acho que se tiver o que você falou, três vagas, aqui vai acabar, hein? Se tivesse três vagas BR lá pegando, três BR pegando a vaga no NA, já dá uma porra, já dá uma moral pra tentar trazer uma mais pra cá, velho. No mínimo, né, uma, né? É que eu acho que, assim, um passo de cada vez... Às vezes você fala, porra, tem que trazer cinco pra cá. Os caras vão virar e falar, você tá louco. Ah, tem que trazer três. Três não dá. Mas duas, velho. Duas é sonhar, tá ligado? Pra sonhar que dá pra um time do Brasil vir, e aí mete o louco falando, porra, aí quem sabe não vê um time da Argentina, né? E consegue. Né? Pra ser mais sul-americano. Sim, sim, sim. Porque a América do Sul não é só o Brasil, velho. Tem, tem o Peru. Tem. Qual mais? É que, mano, a América do Sul, em geral, tem um problema muito grande, velho, em questão de conexão de internet. Por exemplo, eu vou usar o rolê do Valorante como exemplo, mas é que serve muito pro CS. É, de certa forma, eu também, é. Mas de certa forma, eu entendo Liminha, tá ligado? Porque os caras treinam entre eles, jogam entre eles. A distância. É, a distância. É, a distância. É 3 mil quilômetros. Então, olha, presente, presente. É entre Porto Alegre e sei lá, Salvador. Presente. Para o Brasil, dá duas vagas pra norte do Brasil e duas pro sul. Olha aí. Calma, mas aí que tá. Mas esse rolê aí... Aqui acabou. Eu te digo que a geografia não é tudo. Um MBR, zero sharks. Um MBR, zero sharks. O que eu te falo, Liminha, é que aí é o momento onde a geografia... Esse mapa? Aí é uma infernola. Gal. Oi. Eu tava falando mutado aqui a Vera, velho. Não, não tá ouvindo. Querem saber sobre o chat? Então, eu fiz linguagem dinâmica e não entendi nada. Tá. Linguagem dinâmica da linguagem dinâmica, então. Devise falou, vamos dar o server. Vamos dar o server. Vamos dar o server. Vamos dar o server. Ué. Aí o anônimo fala, tá bom. Aí eles falam. Tô com 30, 40 de loss aqui, velho. O bagulho tá louco. Um grande meme vai sair disso, velho. Um não, né, velho? Vários, velho. Imagina o que não vai rolar, Michel. Imagina o que não vai rolar entre os jogadores. Entre tudo, tá ligado, velho? Já tá. Ah, velho. Já, já. Velho. Pode não ser profissional, mas a comunidade adora. Adora, velho. Na verdade, que é só a comunidade, sério mesmo. E aí veio as logos, tudo. Tipo, como se fosse um kit de broadcasting, tá ligado? Broadcast kit. Que vem, por exemplo, a logo dos times. Sim, sim. A foto dos jogadores. E aí tinha uma... Pequizinha, né? É. E aí veio uma... Tinha uma pasta do Extra Assault. E aí tinha, pô, as logos do time. Como você usar ela. Guia de uso. E aí eu dei uma olhada e falei, Mano, o rolê dos caras é bem feito, tá ligado, velho? Não é meme. Não é, mano. Aí eu comecei a olhar esse Extra Assault com um bom... Assim, tipo, olhar e falar, Mano, não é meme, velho. Olha o Zev, mano. Caralho, segundo o tiro que ele deu no Shell ali, ele não era dele de jeito nenhum, mano. E a cara dele? Não é, mano? Sério, né, velho? Olha lá, mau humor. Ele tem cara de que fica meio puto. Não tem? Olha esse cara aí, mano. Agora, mano, tipo assim, é o que a gente conversou com todas as informações que a gente recebeu aí. Eu acho que melhora a situação pro Nip, com certeza. Mas, Gal, você já tinha cantado a pedra. E a gente sabe quem é o culpado disso tudo. Vamos repetir? O chat, não é? Na verdade, é o chat. Mas é o chat dos jogadores. Ah, isso é. Foi o jogador que falou... Que saber a gente amassa esses caras lagados aí, velho? Ah! Foi esse cara. A culpa é desse cara. Do Nip, provavelmente. Quem foi o jogador do Nip que falou isso? Eu não sei. Mas foi alguém do Nip. Um do Zeek do Nip falou... Que isso, galera? Que arrebenta esses Nip, aí? Foda. Que isso, SHZ, velho? Tem kit! Não, mas vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai dar hoje. Eu tô vendo o vídeo aqui começando. Não, tá nem começando. Não toca música no feed? Toca? Toca não. Não, não toca. 70 anos? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Que o verde era a cor da esperança, velho. Eu tive todos os DVDs da Xuxa até o 10. E não sabia essa, Liminha. Pois é, mas é que era muita, né? É. Caralho, que trocação estranha com o Yael. Estranha, né? Mano, o Yael, ele tá mal posicionado, né? Nos últimos rounds, assim, velho. Eu não gosto... Quer dizer, eu não tenho que gostar nada. Mas eu acho que quando o AW, ele tá meio que no abertão, eu acho estranho, velho. Que, tipo, se aparecer um cara e ele errar o tiro, ele morre. Mas se aparecer um cara e ele acertar o cara e aparecer um maluco pra cobrar, ele também morre. E colocou o perfecto. Aí os bichos, pumba. Era a nave. Deram up. Deram up. Aí foi caindo, foi caindo, foi caindo. Aí os caras tiraram o flame e, pumba, colocaram o bote. E já deu up de novo, tá ligado, velho? Mas já, já, alguém cai de rendimento. Isso é um ciclo eterno de quem o Simpo vai ter que carregar dessa vida. Mas, Michel, eles conseguem descer e subir. Tem time que vai descendo e você vai trocando, velho. E aí? E só desce mais. Tá ligado? Existe um mérito nisso que a nave faz. Não existe um mérito do tipo... Trem, cobble, cache e os caralho tudo de volta. Aí eu volto. Olha aí. Tá vendo, mano? Sério mesmo. Não é? Anchiente, inferno, mirage e vertigo. Bota trem, cobble, cucho e cache. Saca? Os caras, mano... Não é? Os caras estão meio que esperando um momento. E dando aquela retirada pra daqui a pouco dar, tá ligado? A mão que faz o carinho é a mão que dá o carro. Entendeu? Velho, por que não? Tá ligado, velho? Por que não? Não é? Que nem fizeram com a Dusky. Dois. É. Eu acho, velho. Do tipo assim... Vocês sabem que existe uma teoria, né? Que pra melhorar algo, você pode melhorar ou você pode piorar. Os dois efeitos são iguais, cara. Puta, o que eu queria era só aquele ali de volta. E aí você melhorou a visão do cara sobre o que ele tinha pra você entregar algo mais ou menos pra ele e ele pimba. Falou, melhorou tudo. Já ouviu? Tipo assim... Ah, porra. Essa comida tá ruim. Ah, tá ruim? Então toma um tapa na boca. Agora ruim vai ser comer... Fica gostoso. Não fica? É, é true isso, é. Não é? Não é? É melhor de você melhorar alguma coisa. Eu falei que não é melhor, mas você pode melhorar algo piorando. Do tipo assim, não é? Pra ir pra frente, às vezes você tem que dar ré. Não é? É assim, eu finalizava. Não jogava, velho. Ninguém jogava. Era uma merda. Nossa, era uma merda configurar no Windows 7, velho. Oito, Shark, sete, me berra. O Zevice, ele é trocador, Michel. Ó, 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 ó. Ele não sai, não. Ele não sai, não, ó. Morreu. Aí, posso falar quem ele é, Gal? Quem? Você deixa? Deixo. Mano, o Zevice, depois de... Depois que começou esse campeonato, você falou, Michel, olha o Zevice. Aham. Cheguei a uma conclusão na grande final. Sabe quem é o Zevice? Quem? KNG brasileiro. Ele é rápido, ele é ousado, ele gosta de trocação e ele faz frag de impacto, velho. Olha aí. Ele é uma espécie de KNG brasileiro, o Zevice, velho. E morrer de novo. Eeeeh... Pode marcar, pode marcar. Ó a comunicação. Sim. Ok, corredor. Passou, passou, passou. 3x3 entrou, 3x3 entrou. Passou, passou, passou. Isso! Poguei uma, poguei uma. 3x1. 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 Achou. Aí o Astralis, velho. Tá? Tá? Voltos vivo? Cuidado no meio, cuidado no meio. Tô olhando no meio, tô olhando no meio. Vira a base ali. Ó a frente. Ó a frente. Ó a frente. Astralis. Astralis, velho. Isso aí, pra quem não sabe, velho. Tipo assim, 3x1. Pra falar, não entrega, joga direito. Os caras falaram... Tira a cara. Tira a cara, joga junto. Os caras ficam Astralis. Ó lá. E aí vai aparecer os três juntos, velho. E aí não tem como voltar ele a ganhar, ó. A call não é nem a Astralis, velho. Você sabe que foi a call, né? Que vem sua tela, né? Exatamente. Você quase nunca erra, né? Ninguém tá vendo você errar, né? É. O problema é que, como agora é estranho, né? É. O chato é ver tudo. É. Mas o time, né? Por isso que a galera que eu jogo acha que eu sou bom. Porque não vê eu errar, né? É. Tá vendo, Michel? Todas as vezes que a gente jogou de balanço no CS, eu sempre tava falando, caralho, Lininha, joga demais. Que coisa boa. Mas eu nunca nem vi a sua tela. Você vai se... Ele vem. Ele vem, ó. Ele vem. Ó. Na cara? É. É, você começa... Você trava, né? É. Isso é verdade. Você tem que... Não, mas você tá certo, velho. Mas eu acho que quando você ver pessoalmente, você vai chorar, Lininha. Será? Ah, eu acho. Michel, ele é um animalzinho sagrado, Michel. Você vai ver. Hum, Lucão sim. Cara, os Adap... Nossa, ele foi fechosa. É, ele foi. O que é isso? Você 3x contra a Baia, você ganhou um x3 contra nós, mas eu tava com um pouquinho de... Coceira. Dá pra refazer? Cara. Ah, dá até se for show match, né? Não, não. Valendo, revalendo a vaga? Mas o prêmio era ir pra SWC, né? Já acabou. Não, era CPL Brasil. Ixi, então o prêmio era ir pra CPL? Era dinheiro. Era uma altitude stop, eu acho. Nossa, então quer... Olha lá, quer o dinheiro, Lininha. Ele quer escamar nós, Lininha. Não, não, não quero não. Quero refazer. Dá pra refazer? Não dá, velho. Não dá. Capazão, hein, mano? Tava com uma coceira, mano. Tem o campeonato paulista de 1973, né? É. O que aconteceu, Lininha? Que o juiz errou nas contas, nas cobranças de pênalti. Acabou antes. Deu a vitória pro Santos antes. Contra a portuguesa? Contra a portuguesa. Alguém tava falando isso aqui agora. Não sabia dessa história. O juiz contou os pênaltis errados e o time foi campeão. Foi campeão. Aí depois a Camil e Poco, velho. E vai, ó. Ó, o Lucãozi. No round decisivo, o Lucãozi ficou, velho. E sobrou aí, ó. Punk. E sobrou na mão desse homem. Romeu Zevice Roku. Romeu Roku. Forte, né? Ó lá. O cameraman já não deixou nele. Nossa, ele não teve... Acabou. Acabou. Ou não. Oito segundos. Aí as tralhes, eles já estão falando as tralhes. Zevice. Eita. Mano, o Exit não confiou na própria marotada, velho. Tá nesses confrontos de não ter muito, né? É menos lugar pra errar, né? Cara. E não tem meio termo. Se for ruxar, tem que ir até a Bocó, né? Michel, estão perguntando aqui. Gal, me dá a cal de quem apostar. Quero apostar 5 mil reais nesse jogo. Cara, eu não quero essa responsa, meu irmão. Eu não quero não, meu irmão. Quer essa responsa, Liminha? É... Não. Não. Cara. É duro, cara. Olha. Compra Dogecoin, velho. Né? É verdade mesmo, mano. Não é? Cara. Pega Ethereum aí, pega Bitcoin. Relaxa. Vai que o Elon Musk aparece na TV de novo, velho. Ou então compre ações da Galeza S.A., né, velho? É, tá aí, ó. Eu posso não comprar ações da Galeza S.A.? Já é... Já é open market, já? Acho que não, velho. Tem como eu comprar uma parte dessa empresa aí? Não tem. Ainda não tem, velho. Será que é difícil virar... Me vende, mano. Virar ações da Bolsa? Será que é difícil, velho? Você abrir pra... Eu acho que não, mano. O que você precisa fazer? Depois, um dia, eu vou querer conversar sobre isso, velho. Hum... Ó, só escutou. Eu acho que... Eu acho que... Opa. Zevice. Zevice. Aí você hesitou na frente de Zevice, velho. Ó. E ele... Eu acho que você tem que ter alguns requerimentos na sua empresa pra poder abrir. IPO, né, o nome. IPO. É. Que isso, Tchelo? Olha o Boltz, mano. O MBR é super forçado. É super forçado. Olha isso agora, ó. Sim, mano. Acai Galil, com o Thomas e a P9. Lembra que eu falei que tem uns que... Que é o negócio do dinheiro lá? Que o Liminha falou de forma difícil, mas eu entendi. Como esse dinheiro vai? E, ó... Ué, vai beitar mesmo? Ué, o... Ué, eu não sei. Esse negócio de produto... Eu sempre achei meio badara. Eu também não gosto não, mano. Eu sempre achei meio handicap, Liminha. Tipo o colégio, por exemplo. O colégio que tem quatro bimestres. Saca? Sim. Aí, o primeiro bimestre é peso um, o segundo dois, o terceiro três e o quarto bimestre quatro. É handicap. É muito handicap. Aí o aluno que tirava 10, 10, 9 e 0 não passava de ano. E o cara que tirava 0, 0, 0 e 10 passava. Eu falava, porra, cara. Mais uma vez, existe quatro zevais. Hum, existe o bimestre, velho. E eu falava assim, porra, velho. Chax, ganhou eco seco aqui. Ganhou? Não. Não. Ganhou, Chax. Ganhou eco no passado. Ganhou? Ganhou. Foi eco seco? Foi, mano. P250, eu acho. É, pra mim, seco é quando não tem colete. A pistola sempre tem, é não ter colete. Quando você compra colete, aí é molhado. Você gosta de um eco seco ou de um eco molhado, Liminha? Eu gosto de um eco seco. Sem colete. Sim, sim. Pra poder juntar a grana. É. Porque senão você também fica indo sem grana todo o tempo. Senão não faz sentido, né? É. Não, é porque tem a ver com qual é o momento financeiro do jogo. Porque você pode meter um eco molhado e ainda ser um eco. Mas às vezes o seu eco molhado pode ser um forçado. E aí não é mais a questão. Senão você deixa a informação toda pro outro cheiro, né? E aí estaca o outro. Dust 2 é full fundo, não é? Não é não, velho. Dust 2 você pode ganhar meio, velho. Se você ganha meio, você já causa uma rotação já, velho. Na verdade, se você tá de TR e você sabe que o CT dominou o fundo, cara, você fica com uma informação de que você pode trabalhar o meio, você pode entrar varanda, você pode fazer esmocada meio e ir pra B. Tem muita coisa que você pode fazer, velho. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha que covardia, velho. Olha aí. Que covarde o pixel do Boltz, velho. Mano. Tá certo, velho? Olha lá. Nossa, velho. Que covardia. Que covardia. Eu faço. Nip é meu, nip é meu. Nip picou, né? Achei ele. Achei. Tá por aí, velho. Melhor. Morreu. Tá bom, velho. Ele vai tacar. Olha ele, velho. Peraí, tô certo. Vai comendo dois. Vai comendo dois. Antei. Vai comendo. Tá comendo, guys. Bombe. Bombe. Bombe, né? Bombe. Sem tal. Vai do bombe, área 2. Bombe e área 2. Matei esse cara, guys. Que meia direita, velho. Hum, bom round, hein, velho. É deixar o cara do bombe se ficar muito tempo, velho. Dá uma diferença. Agora é uma parada, Gal, que eu assisti, que você já tinha jogado antes, mas você jogou esses dias de novo, né? Que é o Motosport Media, né? Tô jogando, tô jogando. Então, assisti um pouco você e ontem eu assisti o velho Vamp. Tá. Mano, eu nunca tinha parado pra prestar atenção no rolê do Motosport Media. É bom demais. Caralho, é muita coisa. É muita? Mano, você contrata e demite os caras do box, mano. Michel, ontem... Isso é insano. Eu não sabia que era tão assim, velho. Eu fiquei 3 horas no RH Manager, velho. Ontem eu fiquei até 3 da manhã e eu acho que eu fiquei umas 2 horas seguidas contratando os engenheiros e os mecânicos do box, velho. Eu fiquei de cara também com a entrevista com o piloto. Sim. Com a corrida, mano. Que eu mando ele calar a boca, né, velho. Vai muito longe esse rolê do Motosport, mano. É bizarro. Eu não sabia que era tanto assim, velho. É bem legal, velho. É um negócio que, tipo, você mata um tempo no negócio, né? Mata. Hoje eu instalei o mod, porque eu tava relembrando o jogo. Mano, o time da Sharks tá indo tirar a arma do MIBR, ó. Os cara tá indo caçar, ó. Eu não vi, eu vou dar uma olhada, velho. Eu não curti ele, mano. É muito da hora. 12 Sharks, mano. Tá caindo a casa. Caiu a casa. A B é da Sharks. Olha aí, ó. Opa. Hum. Mano. Ah, vou te matar um e sai, bolso. Toda vez que aparece esse M4, parece que esse M4 tá refugando bala, velho. Toda vez, não parece que ela dá umas engasgadas? Que ela começa a tirar a bala e começa a cuspir assim, dá umas cuspidinhas aí no mato o segundo? Ela engasga, mano. Não é? Ó, Z faz. Ó, Z faz. Olha o Liminha, ele sabia de algo. Mas aqui, ó, o 13x7 é que é duro, porque esse round aqui, ele pesa demais. E o 14, mano. Ó, a Yel, ele já avisou que é B e tem 3 na B. Tem 3 lá. Ué, travou, travou. Isso, que isso? O Punk travou. Ué. Os dois tão voados. Nossa. Ele escutou o cara do Reload, ele escutou, ele sabe que tem o cara no escuro. Ele sabe dos dois, pá. Que isso, Yel? Rematch. E o Yel ganhou. E aí, e aí, agora? Agora, agora o MBR vai poder escolher se quer jogar a MD3 de novo ou só o último mapa. Quando pega, parece que você sente no teu braço, né? É. Mas o Sharks sentiu, mano. Ah, é difícil, mano. Mas o cara, se o Sharks não der uma segurada nesse round, saca? Os caras, é 13x10 eco do Sharks, tá ligado? Olha. Agora é grama para todos os lados. É, talvez a vida emite a arte e o que a gente viu a tarde inteira aí de problemas, lag, abalos. Ou não, ou não. Ou a Sharks entra B e planta mesmo. Cara, a verdade é que a Sharks está superior aqui, velho. Não tem muito o que dizer não, velho. A Sharks não está tendo muito problema e as jogadas que o MBR tem feito são jogadas individuais, velho. Olha aí, ó. Faltou a covardia ali, ó, de ficar naquele cantão na Duboltz. Faltou, cara. Olha aí. Olha lá. Esse freg que o SSHZ fez foi o que ganhou o retake. Foi. Você vê, velho. Se o SSHZ morre, acabou. O cold, ele é bom com qualquer arma, velho. Ele pode estar excelente com a silenciada, mas as melhores jogadas que ele tem da vida é com a normal, velho. O cold com o M4 normal é um capeta, velho. E ela acertou o tiro, hein? 13zinho, mano. Hum. Cara, e agora ele só... Eita, entrou assim. Creidado. E valeu a pena. Valeu muito. Nossa, está tudo na mão dele. Resite. Olha o bolso que está financiado, hein? O Cello treitou, mas ainda tipo assim... Olha aí, ó. Olha aí, ó, o Cello. Sabe o que é foda, Gal? Lembrar aqui. Lembrar aqui. Eu sei o que aconteceu. O quê? Cara, falar aqui que tudo iniciou na cavada do Roco. Romeu, Zevice, Roco dando aquela cavada, mano. Foi no 13, velho. Foi no 13 que ele estava 3D, né? Meu Deus, foi, velho. Nossa. Nossa, mano. Meu amigo. Vocês lembravam disso? Mano. Nem passou pela minha mente. Está vendo, Gal? Fica chamando os caras de mula aí? Olha aí, ó. O chat é a sabedoria, mano. Pois é. Cara, nunca cave. Mas peraí. É 15 a 13. Caramba, mano. Ele trouxe a zika. Ele atraiu a zika, mano. Ele atraiu a zika, mano. Ele atraiu a zika, velho. Mais uma... CBS Elite League Season 1. Tinta ou chip points para VBR. Que gote, hein? Que gote, hein, Liminha? Que beleza, velho. Então, são dois. No chat acabou, Liminha. E no chat acabou, Liminha. Meu amigo, 15 a 13. Pode acabar a qualquer momento. Como disse, Liminha, são dois. CBCS Championship Points para o Made in Brasil. O Boltalha está com o M4 normal. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. E acabou. O MIBR é o campeão. CBCS. Elite League, ponto. Que beleza, Liminha. 16 a 13. Está aí, velho. Mano, não dá... Você não sabia que o Boltalha ia pegar essas kills, Michel? Na cara, Gal. Na cara, né? Na balinha ali, mano. Olha. Sobrou até.